O que é que está acontecendo? Chase! 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 Que é ele? Michael Barrett E aí? Eu fui assim Eu fui assim Isso aí, Michael Barrett O futuro mesmo da sociedade de uma terra de prata Assim é isso aí Você foi assim? Não 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 Eu não acredito Eu não acredito Eles convidaram um dia Ela não tá Ela não tá Fica aí